Por que será que o técnico resolveu levá-los de volta para treinar no dia seguinte? Ele quer o mal do Flamengo? Quando ele faz isso, ele quer sacanear o Flamengo? O São Paulo quer prejudicar o Flamengo ou ele quer botar esse grupo para jogar bola como ele imagina que seja a melhor forma para que o time possa chegar a algum lugar? Conversa de meia hora, a gente sabe que hoje no Flamengo várias e várias notícias, até de racha de elenco, o Venejo já trouxe aqui, Marinho também, casos de disciplina, os jogadores aí não vivem um bom momento, o ambiente não está muito bom no Flamengo e eles tiveram uma conversa de meia hora, segundo as apurações aí do Venejo também, uma conversa até mais tranquila, digamos assim, o galera do GE também disse isso, mas no foco de, galera, amanhã é para definir. Fala pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Peço a vocês que deixem seu like e se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Bombe a janela antes da abertura, né? Os campeonatos europeus ainda estão acabando, ainda tem final de Champions, enfim. Aí os campeonatos vão. Ah, existe possibilidade? O Gabriel acha mais difícil. O Pedro? Pode ser, porque o Pedro foi para a seleção, querendo ou não seleção, chamariz. Mas enfim, não tem nada, nada, nada ainda, entendeu? Pode haver, o próprio dirigente do Flamengo falou, pode ser que a gente tenha saído assim nessa temporada e algumas até para o jogador que esteja valorizado. Mas isso não quer dizer que vai sair e que vai ser o Pedro, né? Pode ser o Matos França, enfim. Mas não temos informação nenhuma sobre essa questão não, tá? Mauro, antes da gente entrar no Fala Flú, só queria te fazer uma pergunta, porque tem muita gente ainda falando de Alacruz. Então só para pegar, né, alguns colegas deram informação que os representantes dos jogadores estariam aqui no Rio de Janeiro para acertar com o Flamengo. E aí depois o Flamengo enviaria a proposta. Eu recebi até uma informação entre o Flamengo e o Liverpool, sobre a porcentagem do Liverpool, estaria muito bem encaminhado, que a questão agora mesmo é horrível. E muita gente preocupada com algumas lesões recentes que o Alacruz teve. Tecnicamente, o Alacruz é um bom jogador, um jogador que joga em mais de uma posição, é um jogador que, para técnico, é um jogador que o técnico adora, que pode botar ele centralizado, pode botar ele na direita, pode botar ele na esquerda. A gente analisar, até você deu, eu peço desculpa por não lembrar o nome do perfil, mas eu vi que até você deu um RT legal, um cara que mostrou o mapa de calor do Alacruz, é muito explicativo ali, né? Então, acho que tecnicamente, em termos de posicionamento, acho que o Alacruz é um jogador que agrega muito. Foi o Gabriel Corrêa. Gabriel Corrêa, obrigado, Mauro. Gabriel Corrêa, muito bacana o trabalho, parabéns ao Gabriel. Ajuda muito a gente nisso e é bom, porque as pessoas só... Ah, eu ouvi falar que o Alacruz disse aquilo, ele bota lá exatamente o posicionamento do Alacruz, é bem bacana ali o trabalho dele, achei muito interessante a linha lá que ele escreveu. E o pacote do Alacruz, Mauro, porque tem a preocupação com a parte física, tem a parte técnica, tem a questão do investimento, que pode ser algo em torno de 11 milhões de euros, mais ou menos. O que você acha do pacote do Alacruz para o Flamengo? Bem, jogador desse nível não é barato, vai ter que se bolsar uma grana. Esquece, ah, porque é caro, é isso. Não vai custar pouco. Então vai custar alguma coisa próxima disso. Ele é um jogador que teve um problema de joelho, parecido com o problema do Felipe Luiz, né? O Alacruz diz que está recuperado, jogou as últimas partidas do River, jogou segunda-feira no empate com o Vélez, por exemplo, o titular. É uma questão só de examiná-lo, saber se está tudo bem com ele, como já foi dito, né? Mas eu acho que é um ótimo reforço, ele pode jogar em várias funções, é um cara campeão de Libertadores, acostumado a grandes jogos, jogador de seleção, um tremendo reforço se o Flamengo contratar. E eu acho que o Flamengo precisa ter novos nomes de jogadores que possam fazer a diferença, ele pode ser um deles, se for contratado, porque o elenco do Flamengo passa ainda por uma transição, né? Até eu tenho falado muito sobre isso quando reclamam. Ah, o Sampaoli não usou as substituições, demorou a mexer. Eu sempre falo, olha para o banco. Quem está no banco? O jogo do Corinthians, ele foi chamado de burro porque colocou o Vidal, né? O Pulgas sentiu câimbra, gente. Não dá para o cara continuar em campo sentindo câimbra. Ah, porque ele botou outro? Não tinha outro. Porque o Arrascaeta se machucou lá, sentiu uma lesão no aquecimento. E o Vitor Hugo, que era o outro homem de meio campo, estaria no banco. Ele foi titular. Então só tinha o Vidal. Ah, porque não colocou o Igor Jesus. Não estava no banco. Não sei se ele está com algum problema físico, o garoto não tem ficado no banco. Ou se não está treinando bem. Está treinando bem. Desculpa, Mauro, só para te informar. Ele voltou para o Sub-20, jogou algumas partilhas. Até para pegar ritmo, ele vai continuar com ritmo. Exato, mas será que o garoto treinou bem entre os profissionais? O pessoal já trata o Igor Jesus como se fosse um jogador pronto para... Gente, não é ainda. Jogou pouquíssimas partidas. O Igor Jesus jogou basicamente naquele time de começo de temporada. Um time de garotos no Carioca. E entrou um ou dois jogos. Teve um jogo com o Altos no ano passado, que ele jogou. Ele e o Daniel Cabral, que se machucou. E entrou em um jogo ou dois agora, recentemente, mas muito pouco. Então, calma. Aí, num jogo encardido, num jogo difícil, tivemos jogando mal. É o Igor Jesus que vai entrar para resolver. É o Matheus Gonçalves que vai dar a vitória ao Flamengo. As pessoas se iludem. Eu acho até uma maldade você ficar jogando em cima desses garotos. Então, toda essa expectativa de responsabilidade. Não, para o Matheus Gonçalves, tem 17 anos, gente. Pode até meter um gol e tal, mas a tendência não é acontecer isso. Na hora que a coisa está apertada, são esses jogadores maiores e mais claros que tem que resolver. Não é o moleque, não. O moleque tem entrado num momento mais favorável. São poucos garotos que entram numa roubada assim, vão lá e decidem um jogo. Ou entram e tomam conta do meio campo. Isso não é comum. Eu sou favorável a criar condições mais adequadas para que esses garotos possam ser aproveitados. Não é assim. O jogo está apertado, difícil. A torcida perde a vida. Ah, põe o garoto que ele vai resolver. Aí não resolve. Aí falam que ele é uma porcaria. Por isso que a torcida do Flamengo, há mais de duas décadas, chamava o Adriano de bonecão do posto. Era bonecão do posto. Adriano Imperador era bonecão do posto. Ah, é grande, desengonçado, joga nada. Ah, não joga nada. Pois é, né? Chamava de bonecão do posto. É um clássico. E quantos garotos... O Matheus França, que eu acho ótimo, e que já teve proposta da Premier League, proposta de 20 milhões de euros, teve uma fase aí que ele estava meio acomodado, meio mal, não estava jogando muito bem. Ainda com o Vitor Pereira, depois até melhorou. Tinha gente que falava que ele não joga nada. Porque a expectativa criada é absurda. Muitas vezes o garoto é bom, mas não está pronto, não é o momento. Cara, é diferente jogar no sub-20 e jogar no profissional. Completamente diferente. É outra história. Vê o Hendrick do Palmeiras, que no caso é mais jovem, é 16 anos. Tem ficado na reserva, não tem feito tantos gols, não tem assistido tantos jogos, não tem sido jogador espetacular. Ah, então o Real Madrid comprou o gato por Lebre? Ele tem 16 anos. 16 anos. Calma, né? Vamos com calma. Aos poucos, acho que ele vai ganhando mais experiência, entendendo o jogo no meio dos adultos, que é outra coisa, e começa até a fazer a diferença, que ele é de fato muito bom, muito bom mesmo, e muito promissor. Mas já houve até discussões aqui em São Paulo, de alguns torcedores, eu acho uma loucura, questionando a sua qualidade, o garoto até ficou triste em dado momento. Absurdo, gente. É um garoto, cara. Então, assim, o Flamengo precisa encorpar mais o seu elenco com jogadores que façam a diferença. Se vai ter os quadros juvantes, o Delacruz pode ser esse jogador. Ele pode ser um gerson pelo lado direito, um gerson pela esquerda, ele pela direita, os dois podem jogar juntos, ele pode substituir a Rascaeta, ele pode entrar em várias funções ali. Então, seria uma ótima contratação. Luiz Araújo também é uma contratação interessante, que é um jogador rápido, ele é um cara mais de velocidade que o Cebolinha, o Cebolinha é mais aquela jogada que ele corta para dentro e tal, busca ali a aproximação, o chute. O Luiz Araújo é um jogador de mais velocidade, é um jogador mais rápido. O Flamengo, quando tiver momentos de sendo atacado, jogar uma jogada de contra-golpe, uma transição mais rápida, é uma arma importante, pode ser uma arma importante, até porque o adversário passa a se preocupar mais quando sabe que você tem um jogador muito veloz e que pode, em uma bola longa, um lançamento, escapar e botar na frente, não vai segurar. E o Flamengo tinha muito isso com o Bruno Henrique e agora, nesse momento, não tem. Até que ele possa, de fato, e a situação do Bruno Henrique é a situação que a gente tem que ter um olhar bem atento. A informação que eu tenho é que ele está inseguro ainda, o que é perfeitamente natural. A lesão dele foi muito grave. Então, ele não sente ainda aquela segurança para disputas de bola mais duras. No treino, os colegas não vão enxergar nele duro como no jogo. Imagina o Bruno Henrique levando aquela entrada do Felipe Melo que o Gabigol levou no Fla-Flu. Todo mundo vai ficar arrepiado. Meu Deus! É lógico que ele também vai ter um certo receio e vai acontecer. Ele é um atacante muito veloz, uma hora vai acontecer. Então, o cara tem que recuperar uma confiança e, pelo que soube, ali teve um negócio de tendinite, tudo, que acho que são efeitos colaterais naturais de uma longa inatividade, mas ele tem que recuperar essa confiança. Isso pode levar um pouco mais de tempo, menos tempo, pelo que sabemos, que estão trabalhando isso aos poucos, com muita calma. Tanto que o Sampaoli no começo, quando ele ficou à disposição, já começou a botar para jogar. Perguntaram em coletivo para ele e falaram não, não, o jogador é importante. Tipo, eu quero é tudo verdade, ok, não estou dizendo que não é. Mas por que que vaza? Por que que você sabe que o jogador está insatisfeito e você passa por repórter? Qual o seu objetivo? Minar o quê? Ou quem? E se o objetivo for alcançado e for minado quem o cara quer minar ou os caras querem minar, o Flamengo sai ganhando ou sai perdendo? É bom para o Flamengo? O Sampaoli está hernado, você pode não gostar, porque ele substitutiu só três jogadores. Gente, se é a questão menor, a porra. Mas, o mais importante é o seguinte, 29 dias sem folga. Por que que estão 29 dias sem folga? Ficaram, aliás. Por que será, hein? Porque não consegue terminar um jogo e dentro do programa de preparação física, recuperação, recondicionamento no meio da temporada, a equipe do Sampaoli conclui que é preciso dar um couro, uma sequência de trabalho mais intensa. Ah, mas os caras estão sem folga 29 dias. Pô, mas eles tiraram, eles queriam, não queriam, e conseguiram 42 dias de férias. São 12 dias a mais. Quem ficou 42 dias de férias, 12 dias a mais, não pode ficar, adiar quatro folguinhas. E o detalhe, hein? Não são 29 dias concentrados, não. Isso é na Copa do Mundo, que ninguém reclama. Copa América, se convocado, você fica lá um mês aturando lá o técnico, tal, trancado. Tem uma folguinha de horas, né? Tem aqueles dias que eles vão, eles saem pra jantar, fazer uma comprinha, dar uma volta, ver a família e tal. Copa do Mundo é assim, o cara passa lá o tempo todo mundo trancafiado, quase todo o tempo. Ninguém reclama, todo mundo quer. No caso aí, eles não estão trancados 29 dias. O cara treinou de manhã, vai pra casa. O treino é à tarde, chega à tarde, à noite tem em casa, no final do dia, quando tá no Rio, quero dizer, né? E ficam concentrados quando estão viajando. Ah, voltaram da Argentina, foram direto pro CT. O que será? Como é que foi o desempenho do jogo Racing 1, Flamengo 1? Foi bom? Um homem a mais no primeiro tempo, Flamengo de novo não aproveitou pra ganhar o jogo, quase perdeu. O Racing empata e mandou a bola na trave. E o Racing tava tentando ali se sustentar no 0x1 pra quem sabe achar um gol e achou, com uma expulsão. Ficou 10 contra 10, empataram e mandaram a bola na trave do Flamengo. Quase virou o jogo. O jogo tava na mão do Flamengo. Por que será que o técnico resolveu levá-los de volta pra treinar no dia seguinte? Ele quer o mal do Flamengo? Quando ele faz isso, ele quer sacanear o Flamengo? O São Paulo, ele quer prejudicar o Flamengo? Ou ele quer botar esse grupo pra jogar bola como ele imagina que seja a melhor forma pra que o time possa chegar a algum lugar? Trabalhar mais prejudica o Flamengo? São as perguntas que eu faço. Por que que o interesse do Flamengo não pode estar em primeiro lugar? Por que que os jogadores não podem pensar assim, gente, nós estamos devendo pra torcida? Porque a torcida que é o patrão. a torcida aqui que tem que ser agradada, né? Por que que a gente não pode dar à torcida uma alegria pra gente ter que fazer alguns, entre aspas, sacrifícios? Vamos cair dentro, vamos treinar, vamos lá. Por que que ninguém fala isso? Por que que ninguém vaza pra imprensa, talvez não é numeroso e único, né? nesse grupo, se tivesse ali duas, três, uma liderança que falasse vem cá, não, nós não vamos querer 12 dias de férias, não, nós temos que voltar pra treinar no 31º dia, após as férias. Mas por que, por que, nos 12 dias de férias, diretoria vai liberar? Nós temos no começo do ano já o Carioca pra preparar, o Palmeiras, o Mundial de Clubes, que a torcida canta, que deseja de novo ganhar, e pra gente ganhar do Real Madrid, se nós chegarmos ao jogo com o Real Madrid, é um tema que ele tá voando, e depois tem a Recopa, e tem as finais do Carioca, e se o Flamengo se classificar, que é um objetivo óbvio, se nós chegarmos lá e ganharmos a maioria dessas taças, quatro, dez, ou se ganharmos o Mundial de Clubes, se nós conseguimos essa proeza, gente, a gente entra pra história do clube, cacete, olha a chance que nós temos, vou falar até um palavrão, dane-se os 12 dias, isso eu te tiro ano que vem, quando parar de jogar, o jogador para com 35, 36 anos, pouco mais, pouco menos, parar de jogar, no caso, o jogador do Flamengo para bem de grana, tem a vida inteira pra curtir, esse é o momento, o momento do trabalho, é a oportunidade profissional, gente, é a grande chance, e aí, nós vamos abrir mão disso? Não, todo mundo tirou as férias, ninguém se rebelou, ninguém vazou, ah, dois jogadores foram contra as férias esticadas, o fulano de tal ficou insatisfeito porque ele queria voltar pro time entrar, porque, gente, olha lá, 12 dias de folga, a mais, férias, o que seria esses 12 dias a mais? Seria o período para que o time começasse, além daqueles exames de... no primeiro jogo, e aí, a gente vê o resultado final, acha que o Fluminense deu um banho de bola, até deu, mas quem decidiu o negócio foi a genialidade do Marcelo, que quando o jogo estava 0x0, ele pegou uma bola lá na entrada da área, driblou um e bateu colocado, então, essa é a oportunidade que o Marcelo tem mais uma vez de decidir um FlaFood, ser decisivo, talvez não com um gol, mas com a inteligência dele, com a qualidade técnica dele, e essa também é a grande diferença de você ter um craque no time, o Marcelo pode decidir um jogo a qualquer momento. E pelo lado do Flamengo, qual a expectativa em relação a Rascaeta, Léo Pereira? É, Fernanda, primeiro, eu acho que a gente tem que falar sobre o que aconteceu no Ninho do Urubu hoje, a reunião do Rodolfo Landim com o departamento de futebol também, Marcos Braz, Bruno Spindel, além de ter o técnico Sampaoli e os jogadores, foi uma conversa de meia hora, a gente sabe que hoje no Flamengo, várias e várias notícias, até de racha de elenco, o Veneia já trouxe aqui, Marinho também, casos de disciplina, os jogadores aí, não vivem um bom momento, o ambiente não está muito bom no Flamengo e eles tiveram uma conversa de meia hora, segundo as apurações aí do Veneia também, uma conversa até mais tranquila, digamos assim, o galera do GE também disse isso, mas no foco de, galera, amanhã é para definir, amanhã é o jogo da virada e aí a gente lembra sempre daquela partida contra o Atlético Mineiro, onde o Flamengo na Copa do Brasil também conseguiu virar essa chave e conseguiu virar a temporada para ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu encaro assim também, tá, Fernanda? Eu encaro assim não só para o Flamengo, mas também para o Fluminense e eu falo isso aqui desde que saiu o sorteio. Amanhã é para levantar um e derrubar os outros. Isso com certeza é, porque chegou um momento tão delicado da temporada e um momento em que eles precisam mudar essa chave e o momento da mudança é num clássico regional, isso é muito forte e é muito delicioso para quem gosta de futebol, né, porque é uma expectativa muito grande em cima desse jogo, justamente por conta da situação dos envolvidos, que geralmente a gente vê e até a gente viu isso no primeiro confronto, por exemplo, o Fluminense com uma certa vantagem em relação a ser um favorito, eu sempre digo aqui não tem favorito em clássico para mim regional, mas para quem consegue colocar o Fluminense tinha um leve favoritismo e agora isso caiu por terra por os dois lados. O Flamengo é uma situação muito delicada e o Fluminense também. O Fluminense está com um jejum de quantos jogos sem marcar? São quatro jogos sem marcar, são quatro jogos sem gol do Cano e a última vitória do Fluminense por 2x0 foi com gol do Cano. Claro que não é só o Cano, mas faz muita diferença quando esse cara não está tão inspirado como a gente sabe que ele é desde o ano passado fazendo uma temporada absurda com 44 gols com o Fluminense já tem mais de 20 gols nessa temporada. Então o Cano voltar a marcar também é crucial para o Fluminense. O momento do Fluminense é o pior da temporada até aqui. A gente estava falando de um time que era a sensação do futebol brasileiro e que vem oscilando e caindo de produção. Então repito, amanhã é muito importante para o Flamengo acabar com essa crise também e para o Fluminense caso seja uma vitória continuar sendo a sensação. E as ausências nos últimos jogos de Marcelo e Alexander potencializaram esse momento do Fluminense que era tão bom. Mas pode voltar? Sim. Vamos ver quem que vai ser o dono do jogo amanhã. E agora é hora. a gente vai ver a próxima. E aí